Oração de proteção de São Lucas Nós dirigimos por intermédio de São Lucas, na esperança de que, pelo mérito desse vosso apóstolo, conservemos perfeita saúde do corpo e do espírito, por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. São Lucas, glorioso apóstolo e evangelista, eu vos saúdo pelo coração de Jesus, pela alegria e doçura que o vosso coração sentiu ao ensinar, do Divino Mestre, o Pai Nosso aos apóstolos. Alcançai-me a graça de seguir com fidelidade a Jesus, pelo seu caminho, com a sua verdade em favor da vida. Meu bom São Lucas, médico, que com vossas santas mãos, invocando o nome de Deus, curastes tantos enfermos de tão graves enfermidades. Rogai ao bom Jesus, que me livre das enfermidades do corpo e do espírito, se for do agrado de Deus, e para a maior glória por toda a eternidade. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos por todos os séculos. Inscreva-se em nosso canal e reze nos caminhos de Deus. Oração e harmonia. Nós te aguardamos. Muito obrigado. Amém.